Pete e o gato é o maior e mais temido vilão no universo incrível do Dogman. É hora de deter esse baita tira! Mas você sabia que por trás desse gato malvado existe uma história de abandono, vingança, perdão e amor? Malvadão! Se você conhece as histórias do Dogman, sabe que Pete é um gato listrado sedento por fazer o mal, que foi responsável por criar o próprio herói. Como o filme vai mostrar, isso aconteceu quando o vilão colocou uma bomba na cidade. O policial Knight e o cão Greg tentaram desarmar, mas não deu certo e houve uma grande explosão. Os dois ficaram muito feridos, então o corpo de Knight foi unido à cabeça do Greg e assim nasceu o Dogman. Então sim, na história desse vilão está também a história de surgimento do herói. Que loucura! Mas antes de tudo isso acontecer, a gente pode dizer que o Pete teve uma infância difícil. Em Dogman, Senhor das Pulgas, descobrimos grande parte da história de vida do Pete por meio de vários flashbacks. Pete teve uma vida nada fácil, como muitos vilões. Quando ainda era um filhotinho, ele foi abandonado pelo seu pai. Grace, a sua mãe, fez o possível para criá-lo. E sem ter para onde ir, os dois foram para um abrigo chamado Happy Home. E lá eles ficaram durante anos. Toda a infância dele foi nesse abrigo, ao lado da sua responsável. Antes de serem abandonados pelo seu pai, Pete não era do mal. Ele até fazia parte do Critter Scouts, que era tipo um acampamento para filhotes escoteiros. Lá eles jogavam beisebol e aprendiam técnicas de sobrevivência. Pete curtia o lugar. E ele fazia de tudo para ser bom. Mas certo dia, aconteceu uma confusão. E ele e as outras crianças foram deixadas sozinhas pelos monitores. Como eram muitos jovens, logo começou uma grande bagunça. Só que quando o monitor chegou, ele ficou super bravo vendo tudo aquilo. E um grupo de filhotes acusou injustamente o Pete. Por isso, o coitado do gato foi expulso. Mas não ficou impune. Ele se uniu a outro grupo do acampamento e fez o possível para atacar de volta aqueles que tinham o acusado injustamente. No fim, o Critter Scouts foi fechado. Só que essa não seria a última vez que esses personagens iriam se encontrar. Isso porque esse grupo eram Piggy, Cranky e Bub. Aqueles que tornariam o Fleas. Esquadrão de pequenos animais malignos. E eles ainda fariam mal ao Pete mais uma vez. Como a gente vai explicar aqui nesse vídeo. Pega sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Vídeos. O pai do gato listrado nunca foi bom. Ele sempre foi muito abusivo com Grace e com Pete. E mesmo que nunca fique claro, todo mundo sabe que foi ele quem machucou a cauda do filho. Por isso ela ficou diferente. Com uma curva na ponta. Quando ele foi ferido, a sua mãe o levou ao médico. E enquanto estavam no hospital, seu pai vendeu a casa e foi embora. Pois é, além de ser um pai abusivo, ele também foi o responsável por deixá-los sem um teto. Depois de perderem o próprio lar, mãe e filho seguiram vivendo em um abrigo por anos. A situação era difícil. E Pete tinha acessos de raiva por conta das dificuldades que enfrentava ao lado de sua mãe. E pela injustiça e abusos cometidos pelo pai. E Grace sempre o perdoava. Infelizmente, anos se passaram e sua mãe adoeceu. E veio a falecer. Ele era adolescente na época. Continuando a história de sofrimento do futuro vilão em As Aventuras do Super Bebê Fraldinha 2. A gente descobre que ao se tornar órfão, Pete passou a viver num orfanato. Até que ele foi recrutado pelo doutor Dilbert Dinkle, um ladrão. Dilbert e Pete passaram a praticar vários crimes na cidade. Invadiram o James Bank e roubaram uma máquina que transformava coisas e seres em água. Só que ele sem querer transforma o Dilbert em água. E de novo, sem querer, quebra a máquina. Tornando-o impossível fazer o doutor voltar a ser humano. Os dois ainda praticam mais alguns crimes. Mas o Super Bebê Fraldinha acaba derrotando os criminosos e o vilão vai preso. Enquanto vai cumprindo a sua pena, Pete decide que vai mudar. Encarcerado, ele trabalha e lê muitos livros. Se torna um gato muito inteligente. Assim que sai da prisão, ele tenta arranjar um emprego honesto. Mas não consegue. Ele então volta à vida de crime. E passa a ser conhecido como o gato mais malvado do planeta. É claro que ele fica ainda mais malvado quando é confrontado pelo Dogman. Porque além do herói querer sempre frustrar os seus planos, eles também são cão e gato. E a gente sabe que essa é uma rivalidade ancestral. Se você tá curioso pra saber o restante da história do vilão e tá curtindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag Pete. E eu vou ler todos os comentários, hein? Mas a vida de Pete não foi só tragédia e vilanias. Durante anos, ele viveu como um vilão terrível que só queria fazer o mal. Além de destruir e roubar. Mas tudo muda quando Lil Pete surge em sua vida. Bom, na verdade ele não surge. Ele é criado pelo próprio gato vilanesco. Que queria um clone seu pra ajudar a praticar mais crimes. É nessa época que ele tava mesmo fora de controle. Só que Lil nasce e é o completo oposto do que o criador esperava. O filhotinho é do bem, é ingênuo, é divertido e quer ajudar todo mundo. Lil chama o Pete de pai porque vê ele dessa forma. Assim que entende que a sua criação não vai suprir os seus desejos do mal, ele simplesmente abandona o gatinho. Mas felizmente o filhote ingênuo é adotado pelo herói da cidade, Dogman. Que ensina tudo de bom pro pequeno. Eles se dão tão bem juntos que eles criam um grupo de heróis. Chamado Amigos do Supa. Ao grupo também se junta o 80 HD. Então se torna o trio que combate o mal nesse universo. Mas enquanto acontece isso, o Pete observa tudo de longe. Afinal, ele abandonou o Lil à sua própria sorte. E tendo vivido um abandono em seu passado, ele sabe o quanto dói ficar sozinho. Pete repensa toda a sua vida e se arrepende das coisas ruins que fez. Afinal, o gatinho clone fez ele lembrar que quando era criança ele queria ser bom. Lil representa tudo aquilo que o próprio Pete poderia ter sido. Se ele tivesse seguido pelo caminho do bem. Até mesmo fisicamente eles são muito semelhantes. Em Dogman, Senhor das Pulgas, o gato de listras pretas chega a dizer pro Lil Pete. Abre aspas. Se você soubesse as coisas horríveis que fiz, as coisas horríveis e imperdoáveis, eu sou simplesmente mal por completo. Isso é tudo que todos esperam de mim. Fecha aspas. A gente sabe que o próprio tem dificuldades de se perdoar. Por isso ele não se considera digno de ser o pai de alguém tão bom. Mas mesmo assim o Lil perdoa seu criador. E esse amor faz o gato listrado reconsiderar tudo e todas as suas decisões. Ele tá prestes a desistir de ser vilão. Mas é claro que quando ele tava pra viver tranquilamente, a confusão foi atrás dele. Pete sempre fala pra Lil parar de chamar ele de papai. E finge que fica irritado com isso. Mas a verdade é que ele se emociona. E sente mesmo um carinho de pai pelo filhote. Só que como a gente falou, os flias voltam pra história do gato listrado. E pegam no seu ponto fraco. Quando Pete tá quase virando do bem, o temido grupo do mal aparece. E tenta levar o Lil Pete embora. Quando percebe que pode perder o seu gatinho, o ex-vilão leva ele pra fora da cidade. Eles estão fugindo. Mas o pequeno clone avisa que não vai embora sem salvar o Chef, Millie, Sarah, Zuzu e os outros moradores da cidade que também foram rendidos. Como não quer se separar do seu filhote, o Pete aceita voltar pra essa missão de resgate. Acontece que ele não tá muito preparado pra salvar a galera, já que o seu plano era meter o pé pra longe dali. A única arma que ele tem é um atirador de raios bem velho que só dá pra fazer mais dois disparos. Bom, essa é a única arma à disposição. Então é isso que ele decide utilizar. Ele avisa pro gatinho que precisa de muita calma pra mirar. Lembrando a ele que ele só tem mais dois disparos disponíveis. Só que o pequenino, agindo de forma atrapalhada, acaba distraindo o Pete e o plano dá errado. Eles quase são pegos pelos vilões, mas Dogman e 80HD surgem pra ajudar. Até o próprio Lil também veste seu traje de herói e ajuda na luta contra os vilões que são derrotados. Depois de tudo isso, Pete tenta viver uma vida normal ao lado de Lil, que ele passa a criar como filho. Em determinado momento enquanto conta o seu passado, ele fala sobre o seu pai pro gatinho, que inocentemente tenta retomar o contato com o avô, esperando que ele seja alguém do bem. O gato volta à vida de Pete só pra afirmar aquilo que todo mundo já sabia. Ele é péssimo. Ele menospreza Pete e Lil Pete e rouba todos os itens do filho e do neto, mas acaba sendo preso. Lá na cadeia quando os dois vão visitá-lo, o gato idoso utiliza um gás pra deixar os dois inconscientes e foge da prisão se passando por Pete. E ele tava disfarçado, mas antes fantasia o próprio filho, pra todos acreditarem que o Pete é o presidiário. A intenção do pai é deixá-lo preso no lugar dele. É, esse é mesmo o pai do ano. Tudo isso ocorre em Dogman Latil 22. Por causa do avô de Lil, Pete quase fica preso injustamente. Mas felizmente, no final de tudo, seu pai é capturado de novo. E o gato listrado é solto, voltando a ser feliz com seu filhote. E depois de tantos anos de raiva e destruição, o Pete termina essa história se transformando. Ele não é mais o gato malvado do mundo. E sim alguém do bem, completamente feliz, criando seu filho, Lil, Pete. Realmente a vida de Pete é cheia de altos e baixos. Eu mal posso esperar pra ver tudo isso no filme ano que vem. Separamos dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!